Atenção, 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 música de intervenção rápida com Mano Azagaia Declaração de paz para todos os trabalhadores e trabalhadoras de Moçambique Mano Azagaia Pogo na palhagem, meu irmão é da maçã Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de mim Vampiros, os vampiros Tu não vês, não querem saber de ti, não querem saber de mim Vampiros, os vampiros Tu pensas o quê? Que as armas vão garantir a paz Quando as balas são disparadas já não voltam para trás É o país que vai para trás enquanto os pibes vão para frente Pergunta-se nessa guerra estão os filhos do presidente Aos filhos de um general, aos filhos de um dirigente Quem morre nessa guerra são os filhos dos sem patente Os filhos dos sem parede, nos condomínios da cidade Filhos de antigos combatentes não são vistos em combate Até quando os inocentes vão morrer pelos cobardes Sentados nos gabinetes a ordenarem mais ataques Até quando tu e eu vamos deixar que os vampiros Sugam o nosso sangue para alimentarem esses vírus Essa sede de poder que só se bata com tiros Mais de seis anos no sangue para abrir rios Até quando vamos pensar que vampiros recusam sangue Esquecemos que esses bichos não vivem do próprio sangue Tu não vês? Não querem saber de ti Não querem saber de mim Vampiros, os vampiros Tu não vês? Não querem saber de ti Não querem saber de mim Vampiros, os vampiros Estão convocados para greve todos funcionários do Estado Paralisem o comércio, mandem fechar os mercados Fechem todas as fronteiras, desativem as alfândegas Ferroportuários, desliguem essas máquinas Abandonem os escritórios, interrompem os campeonatos Moçambicanos estão a morrer Longe dos rouvados Os camponeses já estão em greve Fugiram das aldeias Alunos estão em greve Fugiram das carteiras Quanta gente vai fugir até paralisar o país? Toda gente sabe que a guerra vai paralisar o país Paremos o país agora Antes que morram mais civis Sempre o aparelho dos...